Banda Nego Groove Mano, eu achei muito legal que eu tava dando uma olhada aqui no release de vocês Que vocês são uma banda bebezinhos Vocês começaram em fevereiro agora desse ano? Fevereiro agora desse ano Poxa, olha que massa gente, começaram em fevereiro desse ano Vocês são todos músicos, né? Vocês são amigos de longa data Vocês souberam se juntar esse ano pra fazer esse projeto Exatamente isso Já se conhece de... A gente... O trimestre se juntava e tocava juntos, se encontrava E aí de repente a gente tinha um trabalho e resolveu juntar força E oferecer um pouquinho do bom pra todos Estamos super curiosos Desde já, já agradeço mais uma vez a presença de todos no Arte e Produção Vai, a todos os grupos E agora com vocês Sem muitas delongas Vamos agora ver o resultado dessa mistura aqui Que é um som contemporâneo e sofisticado Que estamos muito a fim de te conhecer Muito obrigada desde já Tenho proof Vamos pro dia, galera! Obrigado, gente! Deixa eu avisar o seu perfil 15 É uma honra Nós vamos mandar um som que diz mais que um sonho bom É estar aqui conosco Valeu! Que juntos? Boa, gente! Que juntos! Que juntos! Que juntos! Para todos! São todas! Qual é isso? Mais que um sonho bom Perder você perto de mim Mais que um sonho bom Poder dizer que eu tinha mais de mim Mais que um sonho bom Mais que um sonho bom Leandro Casado Mais que um sonho bom 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 Um sonho bom A vida nas profe a nossa receita Man , a coraratza? Beleza o матери das minhas Tag , vão nos deixar Quandoゴã pra nosazar E eles gostam queeyed Quando to goor Quando cobrará E eles gostam que Mais que um sonho bom 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 Essa é a nossa pensada É estar perto de quem gosta, de quem ama É caminhar com a sua esposa, com o seu esposo Com aquela pessoa que você tem hoje É estar com seus filhos, com a sua família É estar com os amigos É participar sentimentos Isso é mais que um sonho bom Muito mais que um sonho bom Mais que um sonho bom Ajuda Você pode ajudar a gente, você Mais que um sonho bom 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 Família Mais que um sonho bom Mais que um sonho bom É participar desse grande festival Mais que um sonho bom Vocês pode ajudar a gente, você Mais que um sonho bom 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 É muito mais que um sonho bom É muito mais que um sonho bom É tentar você Mais que um sonho bom Olha que bonito Mano, que um sonho bom Que um sonho bom Fala pra ele Mais que um sonho bom Mano, é muito mais É muito mais que um sonho bom Muito mais Muito mais Muito mais Muito mais Mais que um sonho bom Mais que um sonho bom Tocar pra vocês Tocar pra vocês É Mais que um sonho bom Fica a bonita Deixa o pessoal O pessoal já sai A gente não Mais que um sonho bom Que muito, muito vale Ajuda Mais que um sonho bom Vocês querem acabar essa música Por favor Só vocês agora Ei Mais que um sonho bom Vocês são lindos Palmas pra vocês Obrigado Óbvio Desculpa alguma coisa Só que ele entrou na banda Gustavo Souza Leandro Casado André Baia Roberto Lima Baby E um macho de 500 toneladas Eberson Bernardes Muito obrigado Boa noite E esse que nos fala E os sonhos bom Mais que um sonho bom Obrigado Parabéns Um aplauso de marzeiro Obrigado 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 A todas as bandas Muito obrigado Receba as minhas mãos Certificado de participação Sinta-se já Vitória Por estar aqui Tá bom? É assim que nós estamos nos sentindo Obrigado meu Por estar aqui Junto com mais 19 bandas Muito obrigado mesmo gente Por essa Por essa Vamos aplaudir Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado